Vem pra cá, essa cantora maravilhosa, com um aplauso de vocês, Stacey! Programa Stênio Melo Show, muito mais músicas! Lembra, eu vou estar sempre aqui, esperando você Quando o vazio que não manda recado, na tua alma entrar Lembra, eu vou estar sempre aqui Pra te abraçar Gosto sempre, isso acontece comigo Quantas vezes, preciso de um outro amigo Pra desvazar a suridão Não pense que é fácil pra mim Você tão perto, tão longe assim Me fez trancar as portas do meu coração Vamos, agradeça-se Vinda 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 Obrigada Vamos fazer mais uma? Vamos fazer essa em homenagem a minha mãe Em homenagem a algumas canções clássicas da música sertaneja Eu fiz essa música que se chama No Colo Dela Vamos ouvir Aplausos Pra fazer esta canção Fui buscar inspiração Do luar na luz do céu De repente, uma tristeza diferente Calou a minha voz Guardei o violão Agora sou um pobre passarinho Que cantou em liberdade Hoje mora na gaiola No circo da vida um trapezista Que sonhou no lar das nuvens Acordou com os pés do chão Pra ser João Deus me criou do barco Me deu tudo o que eu queria Pra voar no ar bem alto Mas eu não soube agradecer O meu destino Me digaio, galho, galho Minha casa me mostrou Quem sou eu? Quem sou eu? Sabe a sinistade Vem de cara com a maldade Pelas ruas da cidade Saudade da minha terra Morrendo Um menino da porteira Sem berrante, sem dinheiro Uma bandurinha que sozinha O cair da tarde Boa triste, sem amor Chorororó Chororó Vá contar pra minha mãe Que nas praças e nos parques Já não vejo mais amor Minha alma foi vendida A transmissão O meu coração Está preso numa cela Diz que a criança Diz que a criança que existiu Que existiu dentro de mim E um dia foi feliz Ficou lá no colo dela E ficou lá Ficou lá no colo dela E ficou lá Ficou lá nos braços dela E ficou lá Ficou lá no colo dela E ficou lá Ficou lá nos braços dela Pra fazer esta canção Linda! Obrigado, César Obrigado do coração, meu amigo Obrigado pela sua presença Como é que é? Até a próxima Você vai voltar? Vou voltar Eu vou gravar mais duas canções Estou trabalhando uma que se chama Porque você E eu e a nuvem E quando eu tiver pronto Eu vou me contar Vai demorar muito? Se você me convidar Vai demorar muito? Dois meses Ai, graças a Deus Você ganhou dois anos Vai dar dois meses Já estou em estúdio Um beijo, meu amor Vamos aplaudir com a Karen Obrigado, querida Obrigado É isso aí